Vamos lá, o Alan Zoca vem sendo atacado, sabe lá Deus por quê, né? Porque qualquer um que tenta ajudar e parece ser minimamente progressista ou reclama de algo que aconteceu no governo Bolsonaro, parece que vira imã de ataque, né? E aí, um produtor de conteúdo aí, de canal de opinião, ele se diz neutro, mas faz vídeos atacando um monte de gente, inclusive atacou o Lode, tá? Inclusive ele fez um vídeo atacando o Lode, fez esse vídeo aqui falando que o Renan Play tá certo e o Alan Zoca é uma bonequinha fresca do governo, tá? Esse é o nível do rolê e o pessoal tá conseguindo surfar em cima do Alan Zoca. Qual acontece pra atacar o Lode? Lembra, eu não sei se vocês assistiram o vídeo, esse vídeo eu não assisti em live, eu assisti off live e até comentei lá no Lode. O vídeo em que o Lode fala da polícia militar, sabe que é um vídeo que tem, acho que uma semana, uma semana e meia mais ou menos no canal do Lode. Quem não viu, veja o vídeo, o vídeo é muito bom. E aí ele fez um vídeo criticando o Lode, porque o Lode, né, expõe a polícia militar no vídeo, né, fala aquilo que a gente sabe como a polícia se comporta e o Ramsés aí ficou bravinho com o Lode e decidiu fazer um vídeo atacando ele, tá? Mas vamos ver aqui o caso do Alan Zoca. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes que venham comentar alguma porcaria aqui, sim, esse vídeo tá monetizado como todos os outros do meu canal, afinal, crendo ou não, isso daqui é o meu trabalho, e eu dependo disso pra que eu possa sobreviver. Além de que, pra mim fazer doações, eu preciso de dinheiro, e eu só ganho dinheiro através de vídeo monetizado e também de patrocínio. Ou seja, se não for dessa forma, eu não consigo continuar doando nas lives de arrecadação do pessoal. E esse vídeo talvez ele saia um pouco mais íntimo do que de costume. Além de que eu tenho muita coisa pra falar também, de que sem a menor sombra de dúvidas vai acabar causando desconforto no pessoal que é um pouco mais sensível, eu acredito que você saiba o que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, com todo aquele problema das enchentes. E como se o que tivesse acontecendo lá já não fosse bastante, muitas pessoas apareceram dos buracos mais sujos pra poder fazer absurdo se aproveitando da situação, além de sair dizendo coisas que são no mínimo revoltantes. Influenciadora cristã culpa macumba pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Uma influenciadora cristã usou as redes sociais nesse domingo para publicar um vídeo culpando as religiões de matrizes africanas pela catástrofe no Rio Grande do Sul. Michele Dias Abreu foi acusada de intolerância religiosa, afirmando que as enchentes aconteceram porque existem muitos terreiros de macumba na região, o que estaria causando a ira de Deus. O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com o maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. Nessa lógica dessa moça, então, a quantidade de igrejas e templos também falaria sobre isso. E, inclusive, você usar esse tipo de analogia que você tá fazendo e que eu acabei de falar aqui, é intolerância religiosa, tá, moça? Isso pode configurar crimes. E já vinha em algumas, eu tava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, brincando. E muitos inocentes pagam o preço junto. Infelizmente. Infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. E não há um Deus maior que ele. E aí as pessoas estão abusando disso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide a sua honra com ninguém. Não divide. Isso vai ter consequência. Tá tendo as consequências aí, né, o que tá acontecendo no estado do Rio Grande do Sul? O que que foi o Rio Grande do Sul? Por que que não foi o estado de Santa Catarina? Olha o que vai acometer tantas cidades ao mesmo tempo. Moça, por que você não pega a sua Bíblia, rasga ela página por página, e enfia tudo dentro desse seu cozinho rosa? Não, peraí. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia... Eu fui obrigado a rir. Foi mal. ...ia mais fazer isso. E de que eu iria começar a diferenciar as coisas. De que não é porque uma crente retardada que fala bosta, que uma religião inteira pagaria por isso. Eu só queria saber de onde que ela tirou que o Rio Grande do Sul tem mais terreiros umbanda do que a própria Bahia. Porque seguindo a lógica dessa amaldiçoada, era pro estado da Bahia ser mais fudido que a faixa de gás então. E eu aprendi com o tempo de que talvez, se Deus acabar existindo mesmo, ele teria nojo de ver que as pessoas que exaltam seu nome, acabam agindo dessa forma. Como se a religião diferente de outra pessoa, tivesse ligado com catástrofes que acontecem ao redor do mundo. Tem gente morrendo debaixo da água. Aí vem uma maldita dessa e fala, É, realmente viu, a explicação mais plausível pra tudo isso, é um castigo divino, porque tão fazendo muita macumba por lá. Qual que é a próxima da vez, dona? A gente vai sacrificar um pai de santo pra acalmar o coração da divindade que você louva? Essa mulher diz seguir uma das figuras mais bondosas da história da humanidade. Só que ela age de uma forma tão preconceituosa que até os nazistas ficariam contra ela. Se Deus hoje em dia tem uma imagem ruim perante outras pessoas, saibam que é por conta de atitudes como a dessa mulher, que mais afasta as pessoas da religião e também da igreja, do que qualquer outra coisa. E, obviamente, depois que ela viu que falou bosta, ela acabou privando o Instagram. E o ponto é que essa é uma pessoa que apareceu e acabou falando merda. Existem vários outros que usaram de oportunidade algo ruim que tava acontecendo pra falar ou fazer algum absurdo com isso daqui que tá rolando lá no Rio Grande do Sul. Olha isso, que pecado. Sim, a gente vai subir agora esse daqui. Cara, a gente ficou dois dias praticamente subindo coisa pro segundo piso. Não tinha mais espaço pra nada. A gente começou a deixar pendurado nas próprias prateleiras. Que desgraça, hein? Quando estourou os vidros. Levou toda essa prateleira pro canto. Olha isso. Estourou três vidros aqui na frente. Estou muito triste, cara. Diferente de outros casos que já aconteceram aqui no Brasil, é bizarro pensar que se não fosse as redes sociais, o pessoal que tá lá naquele estado estaria numa situação muito, mas muito mais delicada. Imagina só se não tivesse WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. E uma das coisas que me revoltaram muito é ver a incapacidade do governo e a do exército brasileiro em lidar com essa situação. Estava demorando pra chegar, entendeu? É esse o contexto. Cara, essa galera sabe muito bem manobrar a narrativa e o storytelling aqui, né? Ele vem criando um processo de empatia, ou seja, olha aqui, eu sou empático, eu vejo o problema na fala daquela pessoa, eu vejo aqui a destruição, pra já começar a atacar o governo, tá vendo? O governo como se fosse algo que não vai fazer nada, ou, né... E a gente sabe, ele provavelmente vai atacar o estado aqui. Incompetência da parte deles da tamanha que é simplesmente civil salvando civil. Pessoa civil salvando civil, ó. Pra acabar lidando com essas situações, se sobressaindo... Meu Deus, não é porque tem solidariedade civil que é muito útil e foi importantíssimo de que a reconstrução ou qualquer forma de alteração pra que isso possa não ocorrer mais ou diminuir os impactos de que isso, né... De quando isso acontecer, será feito por civil, tá? Principalmente porque eles estão adotando esse discurso. Eles estão adotando o discurso de civil por civil. Civil é uma palavra que acaba puxando pra uma questão de privado, de coisa do tipo. Quem vai reconstruir é o estado brasileiro com trabalhadores, tá? Não é iniciativa privada, tá? Não é uma meia dúzia de uncapzinho aí que vai reconstruir o Rio Grande do Sul, tá? Ainda muito melhor do que aqueles que levam a vida recebendo dinheiro dos nossos impostos pra fazerem isso. É só você procurar. O exército acabou demorando de 3 a 4 dias pra chegar no Rio Grande do Sul e começar a agir de forma realmente efetiva, de fato. E nesse período, a população já tava agindo entre si. E se você tem alguma dúvida, é só você procurar a opinião do pessoal que tá lá no meio arriscando a vida pra procurar desaparecido. Tenta se informar sobre qual opinião deles sobre a atuação do exército. Aí é um pouco até de desabafo pro cara que o cara tá aqui há dias, horas, dia e noite aqui se lascando, pra não falar o nome pior, tá? Pra eles virem aqui passar do lado do cara igual o vídeo que vocês vão ver agora. Aí, ó, mostrar pra esses aí como é que é que faz, ó. Esses aí tão só passeando pra lá e pra lá, ó. Não trouxeram ninguém ali, ó. Podiam ter trazido uns 15 aí em cima, aí, ó. Olha aí. Só eles passeando aí, ó. Tá vendo? Não, trouxeram um corpinho lá, meu. Olha lá. E aí, como é que é o Zipeiro, ó? Ó, Zipeiro é assim, ó. É assim que tem que mostrar pra esses milicos como é que é que faz, ó. Bota no barco, bota no... Eu realmente gostaria de entender essa galera reaça, entendeu? Vocês gostam ou não gostam do exército? Chega logo uma conclusão aí, pô. As forças armadas não deram o golpe, vocês não gostam mais deles? O gosto do cuturno mudou? É isso? O jipe larga no seco. O belico. Não. O nosso vazio passeando de novo. É assim que funciona, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Traz de barco, vem aqui, bota no jipe e leva pra lá, ó. Não é ficar passeando e fazendo onda que ainda é pra atrapalhar. É o nosso exército, ó. Vocês coitados, Romano... Vocês coitados, Romano, num barcão enorme. Aí, nós vamos sucatear o exército, né? Pra isso, ó. É que vocês... Eu vou passar esse meu caiaquinho aqui, ó. Eu vou indo na frente ali, se precisar, famílias, daí eu já te amo vocês, tá? A diferença é um caiaquinho aqui. O caiaque não se viu. Um se viu fudido. E lá se pediu o nosso exército brasileiro. Assim, gente, esse caiaque também vai resolver todo o problema. Eu acho engraçado isso, entendeu? Se o cara tá ajudando, tá colaborando aí, beleza, legal. Mas é interessante, né? Essa questão aí. Vai resolver o problema. O caiaquinho dele é a salvação. O caiaque com uma pessoa só, entendeu? E talvez vai aparecer alguém dizendo Amicéis, isso é hora de você fazer essas críticas? E eu respondo a sua pergunta com outra pergunta. Teria um momento melhor pra você cobrar esse pessoal justamente no momento em que eles devem agir? E de como simplesmente é incabível a ideia de que tem civil em sua grande parte que é mais eficiente do que pessoas que estão no exército? É claro que não são todos que estão ali que são completamente despreparados. E essa revolta gera um sentimento de empatia das pessoas. Muitos influencers deixaram as suas diferenças de lado pra fazer uma ação solidária e acabar ajudando o pessoal que tá em situação de vulnerabilidade. Só que aí você mistura esse sentimento de você querer ajudar junto com a revolta. E aí nesse caso é você pedir pra que alguma coisa saia errada. Igualzinho aconteceu com o Renan Play. Enquanto ele tava criticando o Alanzoca chamando ele de boneca do governo o Renan, que é mais conhecido como Caveira Games acabou fazendo uma live beneficente e arrecadou sozinho mais de 50 mil reais pra fazer uma doação. Ih, batemos... Caralho, aí sim, hein? Olha como Deus... É maravilhoso, menor. 50 mil na boca do menor, menor. Aí sim, menor. Fora que uma live antes ele acabou arrecadando outros 20 mil reais. E durante essa arrecadação ele acabou ficando puto com a hipocrisia das bonequinhas do governo que misteriosamente parece que não se posicionam mais ferrenhamente igual eles faziam no governo anterior. Cadê esses influenciadores do c*** pra falar alguma coisa? Essa p*** lançoca boneca do c*** Cadê? Lula fez uma piada filha da p*** fez piada durante a p*** da desgraça. Quando foi o Bolsonaro tu falou mal Né, seu filho da p*** Se f*** é Cadê tu agora pra falar do Lula? Seu boneca do c*** Aí não fala Fala alguma coisa nessa p*** Mas não pode, né? Porque é boneca do governo É f*** dia Meu Deus Meu Deus O que que a gente... Assim, eu não sei o que eu tô vendo, entendeu? O meu dedo pra puxar vídeo podre da internet é maravilhoso, tá? É, como esses caras são mimizentos, né? Impressionante E uma coisa que eu acho interessante é que Um O Alanzoca fez live pra arrecadar E dois Ninguém precisa saber Quanto você deu Ou quanto você deixou de dar, entendeu? Ninguém precisa Essa galera precisa cacarejar, sabe? Essa galera precisa, né? Virar essa competição Porque ele tá tentando fazer uma competição, sabe? Ele tá tentando pegar Algo que deveria ser um ato de solidariedade E transformar isso Numa propaganda Que é o que ele tá fazendo Ele não tá fazendo solidariedade Ele tá aproveitando da tragédia Pra aparecer Porque é isso Quando você cobra os outros Quando você faz esse tipo de coisa Não é solidariedade Nunca o foi Ai, Bolsonaro fez piada Com meu tio que morreu Boa, boa, boa Vou votar no Lula E agora? Que o filha da puta Chega e fala Tô torcendo pelo Grêmio Internacional Aí tu fica quieto, né? Sua boneca do... Vai se fuder Ninguém tem obrigação de doar Agora aquele filha da puta Fala Ai, meu tio morreu Porque o cara fez uma piada Ai, morreu Ó, morri Ó, morri Ai, meu tio morto Vai tomar no... Bichona do caralho Ô, homofobia, né? Misoginia Homofobia Tudo aqui Ô, polícia Olha aí, ó Olha aí Tá vendo? Sabe? Crime acontece feijoada Crime acontece feijoada É impressionante Porra! Toda boneca Toda geração lacrador do caralho Ai, vou ficar escondidinho Não vou falar o que eu falava antes Pra não ser cancelado Vai tomar no seu... Seu filho de uma... Culpa tua, essa porra Colocou na cabeça desse jovem imundo Que te assiste Bando de retardar Filha da puta E agora... Vamos lá, ó O cara vai roletar tudo, hein? Agora ele é capacitista É impressionante Meu Deus O teu presidente lixo Fez a mesma coisa Tu tá calado, né? Ô filha da puta Recebeu dinheiro nesse... Né? Seu merda Agora tá calado Não pega um real Pra fazer porra nenhuma Com esse coxa de dinheiro Recebido ali Merda O teu te mandou cinco reais Pronto, é isso que tu queria? Agora manda pra aquela boneca Filha da puta E fala que fui eu Sério que os jovens caem nesse tipo de coisa? Isso que me chama atenção, entendeu? A galera mais jovem Achar isso daqui bacana Porque eu tô falando isso Porque na minha época A gente achava que isso daqui É um puta de um babaca Entendeu? Um puta de um babaca Sabe? É Isso daqui não é um adulto E nem um jovem funcional Sabe? Isso que me espanta do rolê Porque na minha época Se a gente desse o xilique Que esse cara aqui tá dando Entendeu? A gente ia ganhar o apelido de De xiliquento Entendeu? ZNSP Se fuder Sou macho de tá aqui E vou receber A merda que for Se for alguém na minha casa Encher Minha cara de tiro Parece xilique de Sabe de criança Quando tá no mercado E não ganha E começa a A bater no chão E coisa do tipo É igualzinho Igualzinho Vai Tomar Não vou me abaixar Minha cabeça Não Seu filho Do uma puta Magis Kpw Mandou 10 reais Um salve aqui Olha Guilherme do amanhã Que vai editar Esse vídeo Você se deu Muito mal Porque o tanto De censura Que você vai ter Que fazer nisso Não tá escrito Tá? Parabéns Guilherme do futuro Pelo trampo Que você vai ter aí Manaus Para ajudar Pronto Era isso Tomar no Não sou Não tô aqui Pra falar de Mandar indiretinha Não Eu sou direto Nessa porra Se a boneca Filha da puta Mama bola de governo Então vai se fuder Bichona do caralho E vocês querem Que eu manda real Assim gente Eu espero De verdade Que o Alanzoca Processa esse cara Entendeu? O que ele fez É uma roleta Tá? Isso daqui Ele gabaritou O código penal Assim Em dois Três minutos É isso? De verdade O Renan tá certo Aliás Arrisco dizer Que ele xingou pouco Devia ter xingado Muito mais Ele foi mais educado Do que eu acho Que ele deveria ter sido Esse Olha Quem diria O canal de opinião Isento Não sendo isento Quem diria Quem diria Que a galera Que paga de isentão Que faz canalzinho De opinião Pra mostrar O que é certo Seria Concordaria com Misoginia LGBTQIA Mais fobia Atacar a honra Do Alanzoca Muito bom Ele usou Ele usou o Celbit E o Celbit Tá processando Tomara Se o pessoal Não fez o L Eles que tanquem As consequências agora Não eram eles Que estavam se mostrando Tão virtuosos Que estavam tão Estarrecidos Quando o governo Passado fazia Alguma coisinha errada Parece que agora Na hora de cobrar Esses filhos da puta No momento em que Eles mais precisam Ser cobrados As bonecas do governo Fica tudo de bico fechado E ainda tem gente Que acha que o Renan Só tá falando isso Porque ele é de direita Ou porque ele gosta Do Bolsonaro Sendo que o próprio Renan Já disse que ele tá Pouco se fodendo Pra Lula e Bolsonaro Ele tá pouco se fodendo Pra direita e pra esquerda Ah gente Essas coisas caem no colo Que é uma beleza Todo mundo que fala Nem esquerda Nem direita Cai pra onde Chat Né Ah por favor Tá Gente Não existe Gente isenta Não existe Ninguém Que não tenha lado Quando uma pessoa Fala que nem direita Nem esquerda Ela é extrema direita Tá O cara tá criticando A hipocrisia Dessas bonequinhas Do caralho Que parece que agora Eles não tem mais Tanta vontade De mostrar o quanto Eles tão indignados Com os erros do governo Porque se o Renan Não tivesse se importando De verdade Se empenhando Pra ajudar as pessoas Ele pegava os 70 mil Que ele juntou Socava tudo na bunda E ia embora Pra algum lugar Na Guatemala E vocês nunca mais Veriam nada do cara Ele pegaria o dinheiro Pra ele E sumiria no mundo Mas o clipe Que o pessoal do Tretanilus Mostrou Tá cortado Não tá inteiro Não mostrou a parte Que o cara tá explicando Que ele não liga Pra lado político E sim que o ponto É a hipocrisia Daquele pessoal Ah sim Então peraí Deixa eu ver se eu entendi Deixa eu ver se eu entendi Se eu não ligo Pra lado político Eu posso Cometer uma série De crimes É isso Ah valeu Valeu Belo argumento Tá Canal de opinião É uma desgraça mesmo Pessoal que adora Cuspir virtude E também passar aquele pano Pro político Que eles tantam Chupa as bola Mas não tem um pingo De coragem Pra fazer uma crítica Como eles faziam antes Por medinho De ser cancelado Por essa bolha Composta majoritariamente De canceladorzinho Retardado de Twitter Que nunca recebeu Amor paterno O Renan só mostrou A realidade E pra esse pessoal Meu Deus É o fim do mundo Como que pode Alguém como o Renan Alguém tão tóxico Assim acabar existindo O Alan disse Que já tava doando Meu amigo Você tem que ser Muito filho da puta Pra falar algo assim Até eu tava doando Nas lives por aí afora E nem por isso As pessoas tem que me tratar Como um santo Ou preciso mostrar pra todo mundo Olha aqui O tanto de dinheiro Que eu tô doando Olha o quanto Eu sou virtuoso Olha o quanto Eu sou bonzinho O ponto do Renan Não é a atitude do Alan Doar dinheiro ou não E sim por ele ser Uma bonequinha hipócrita Que não critica o governo Como ele fazia antes Eu tô achando interessante Como esse cara Tá montando vídeo Em que ele usou Várias vezes A imagem do Gabs aqui E ele já teve treta Com pessoas próximas Ao Gabs Então ele tá fazendo aqui Cara Realmente assim É É um rolê Muito torto Muito torto Tá O Gabs é bem de boa Tá Que fique bem claro Aqui Ele não passa Nem perto Dessa galerinha aqui Não Tá Mas Mas é interessante Como O O Rami César Que vai usando A imagem dele Na hora da doação Sabe Pra poder pagar De isento Por simpatizar Por simpatizar Com quem tá sentado Na cadeira presidencial Não foi o Alan Que chorou Quando o Bolsonaro Fez gracinha Imitando alguém Que morreu Por conta de covid E um parente dele Acabou perdendo a vida Por conta disso Esses caras É engraçado Como esses caras nunca falaram De político Aí do nada Faz vídeo reagindo Aí hoje eu dei Dez minutinhos aqui No começo da live Pra gente encher o saco Né mano Vai ter os doidos Me xingando Né mano Por política Aí pelo amor de Deus Né mano Aí deixa os doidos Xingar e ir embora Né mano Sei lá Meu Os Zé Ruelinhas Né Mas enfim Né mano Já libera agora A energia Aí a gente já descarrega Esse bagulho zoado Eu não sou fã também não Eu não sou fã também não Eu não gosto de nenhum Desses daí Sabe mano Porra Porque vota O pessoal acha que eu amo O L né Votando pior Eu não amo não Tá ligado Eu não gosto não Mas o outro É ruim demais mano Mas depois de tudo Que a gente passou Na pandemia Minha família também Não sei a família De vocês né mano Mas Porra mano Minha avó ficou Dois meses internado Tá ligado Pro mano Ficar falando que Não existia pandemia É Bizarro Tá ligado Pois é Mas faltou respirador Respirador Faltou oxigênio Foi por causa dele né Foi por causa de anos de roubo não Né Ah mano Ah imposto é roubo né Por que que votou Imposto é roubo A gente Cara É cíclico É sempre A mesma palhaçada Que a gente vai ver E sim Faltou um monte De coisa Na pandemia Porque ele Não se deu o trabalho De fazer Absolutamente nada Porque como Todo mundo lembra Era só uma gripezinha Nas palavras dele Não é verdade É meu tio morreu Acho que eu nem falei Na live Meu tio morreu No começo de 2021 Não vou chorar tá Eu juro Como se fosse culpa dele Não mas não tô falando Nem que é culpa dele Assim Cara Então tu tá falando De que caralho É que você não entende né Eu não sei quantos anos Gente ó Houve um corte Nesse clipe Tá Eu não sei se foi O cara do vídeo Que a gente tá vendo Ou se o do Renan Aqui Mas houve um corte Nesse trecho E esse corte É interessante Porque O Alan Zoka Ele está chorando Ele tá de peito aberto E aí a gente vê O nível De empatia Que essa galera Tem com o cara Entendeu Ele tá falando De um tio que morreu E os caras cortaram Assim Desse jeito Né E corta com Com o ser aqui né O que tá em cima Que não o Alan Zoka Né O Renan aí Rindo Rindo do Alan Zoka Meu Deus Eu não sei se você perdeu Gente da sua família Enfim Não dá pra conversar né Quem os brepolos oi Caralho é culpa de quinto Lucas Gabriel Doletou dois reais Lula agradeceu A existência do convite Verdade Não é como se tivesse tirado Fora de contexto Não existe nem contexto Ainda bem Que a natureza Que a natureza Contra a vontade Da humanidade Criou esse monstro Chamado coronavírus Porque esse monstro Está permitindo Que os cegos Enxerguem Que os cegos Começam a enxergar Que a pena Do Estado É capaz De dar solução A determinadas Crises O contexto Foi pior E aí Alan Zoka Um monte de gente Morreu afogada Esse pessoal Que você anda junto O pessoal aí As bonequinhas do caralho Eles vão criticar A piada do papai Lully Também Ou aquela piada Do jogo do Grêmio Internacional Que ele disse Realmente é mais importante Quem que não vai criticar Quando o Lula Fizer uma fala ruim Quando o Lula Se coloca Numa posição ruim Sabe É interessante Esse espantalho Que essa galera coloca Como se Qualquer pessoa À esquerda Não criticasse o Lula Meu Deus Meu Deus E assim Olha o nível Do 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 Bonequinha Sempre com Homofobia Sempre desse jeito Cara Empatia Passa longe Dessa galera Mas longe 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 É interessante Cobrar do Alanzoca Coerência Sendo que ele Está sendo coerente E quem cobra É muito incoerente E é preconceituoso Ou é muito engraçada Ou não merece ser criticada Em meio a tragédia Provocada pelas chuvas Visto oeste Lula fez uma piada De mau gosto Ao chegar em Santa Maria No interior do estado A primeira declaração Pública do presidente A jornalistas Foi sobre Futebol Detalhe Que Lula Sequer Foi perguntado A respeito Desse assunto Estou torcendo Pelo grego E pelo internacional Se o Alanzoca E outras bonecas Estivessem impressionando O governo Cobrando esses malditos Como eles devem ser cobrados Você pode ter certeza O governo Teria tomado Uma atitude Muito mais rápida E dada a situação Como um todo Agir de forma rápida É igualmente ser eficiente Então novamente Caso você não tenha entendido Ou caso você seja um idiota O ponto do Renan Era criticar a hipocrisia deles Em não cobrar o governo No momento em que eles Precisam ser cobrados Só que eles não falam nada Porque simpatizam muito Com quem senta Na cadeira presidencial Como que aquilo ali É uma piada Entendeu? Cara A revista Oeste Consegue deturpar Tanto a cabeça Desse povo Entendeu? Tá de sacanagem Entendeu? Eu tava esperando algo Que o Lula Tivesse falado alguma bosta Mas O que é aquilo ali? Entendeu? Ou então Tem um contexto maior Que eles não quiseram pôr Porque escancara Que aquilo ali Não foi uma piada Enfim Mas É Ele passou rápido Falou algo do tipo E E não tem Sabe? Não tem absolutamente nada Não tem absolutamente nada ali E é interessante ele falar De cobrar Dica Diferente do que você tá colocando O governo federal Agiu sim, tá? O governo federal O governo Lula Agiu sim, tá? Mandou na hora As coisas pra lá Como que A gente vai cobrar o que? Vai cobrar o que tava sendo feito? Sabe? Eu não consigo entender essa lógica Porque se fosse outro político Você pode ter certeza Que esse pessoal Já teria feito um monte de vídeo Um monte de tweet Aberto live chorando E quem politizou tudo isso Foi esse pessoal imbecil Que quer cancelar o Renan Só porque ele não passou a mão Na cabeça deles Bem, eu tô regravando Essa parte final aqui do vídeo de novo Sim, sim É O pessoal que reclamou do Renan Reclamou Porque o Renan Apontou uma coisa séria Aham Aham Não é o O roletal Código penal não, né? Porque Novamente Deu problema no áudio E as pessoas estão me perguntando Mas e aí, Ramicéis Qual vaquinha você acha Que tem que doar Qual vaquinha que você acha Que é certa Bem, eu não quero chegar aqui E falar pra você Ou acabar influenciando A forma com que você Deve acabar doando O seu dinheiro Então se você for uma pessoa Que se sente bem Doando na vaquinha do Felipe Neto Show de bola Vai lá Doa lá Porque você tá ajudando Uma pessoa Ah, eu me sinto bem Doando na vaquinha do Renan Play Fazendo piada de humor negro Vai lá, tudo bem Eu também tô doando por lá Ah, eu me sinto bem Doando na vaquinha do Badinho Ou da Liga Nerdola Ou de qualquer vaquinha Que tem por aí Tá tudo bem também Tenha em mente uma coisa Uma ajuda é uma ajuda Coisa que eu não acho legal É que você acabe doando Na vaquinha do governo Porque esses caras Já são os filhos da puta Já arrecadam trilhões de impostos Se eles quisessem resolver É, é, é Arrecadação brasileira De trilhões de impostos Quanto o Brasil arrecada por ano? Trilhões Meu amigo Você nunca viu Um orçamento público Na sua vida Eu, eu Assim O dia que essa galera Conseguir debater Com dados Entendendo do assunto É Eu topo Conversar, entendeu? Mas é Trilhões Pra onde foi? Quatro trilhões Né? Não sabe nem como Orçamento funciona Não sabe nem Por exemplo Os prefeitos ali Que estavam fazendo Videozinho Pra lacrar E que não tinham pedido Ajuda federal Por exemplo Sabe? É esse o tipo de rolê Gente Por incrível Que possa parecer Diferente do que vocês Ouviram a vida inteira O orçamento público Ele é muito bem Estruturado E ele Funciona Na forma Que ele Se propõe A funcionar Portanto Se o leite Tivesse Precavido E colocado No orçamento A necessidade De dinheiro Pra contenção Pra crises Esse dinheiro Teria existido Lá no Rio Grande do Sul Da mesma maneira Como o governo Agora já tá Tirando de um monte De lugar do orçamento Pra mandar pro Rio Grande do Sul Sabe? Funciona Diferente do que essa Molecada Faz parecer Entendeu? O orçamento público No Brasil Tem um certo grau De seriedade Ele é muito mal Montado Mas uma vez Que passa Pra execução Entendeu? Normalmente Cai na mão De servidores públicos Pra executar Sabe? E é executado E é feito Entendeu? Então Há problemas Na elaboração Com certeza Principalmente Porque a elaboração Dele é política Vide agora No Rio Grande do Sul Em que o Leite Não colocou dinheiro Nenhum pra defesa civil E agora tá tendo que pedir Numa emergência Esse dinheiro Mas Por exemplo O governo federal Tá tendo dinheiro Pra mandar pra lá Entendeu? Sabe? É difícil Eu adoraria o dia Em que dá pra debater O funcionamento Do governo Burguês brasileiro Com seriedade Sabe? Apontar os defeitos Porque essa galera Sempre faz isso Imposto é roubo O Estado não presta O Estado brasileiro Tem uma série De defeitos E eu como comunista Nem quero essa forma De Estado Entendeu? Mas Eu não quero Debater o que vocês Debatem Entendeu? O que vocês Debatem É criticar o Estado Pra destruir Esse Estado E no lugar dele Não colocar nada Ou colocar algo Que faça pior ainda Do que o existente Hoje Tudo já estaria resolvido Num piscar de olhos Porque eles Têm dinheiro Pra isso Então Esse filho da puta Acaba vindo Com a maior cara de pau E ainda pedir dinheiro Pra fazer vaquinha Eu particularmente Acho zoado Além de que também Se for uma opinião própria Minha Eu prefiro acabar doando Diretamente na conta De uma pessoa Porque eu sinto Que o meu dinheiro Vai ser gasto De uma forma Bem mais direta Além de ser Bem mais transparente Também Então nesse caso Eu queria recomendar Pra vocês Pra que vocês Doem na vaquinha Da Alexa Reis Ela é uma youtuber Que por conta da enchente Acabou perdendo a casa E tudo o que ela tinha Então pessoal Se vocês estiverem Com a grana sobrando Tá aí o pix dela Pra que você possa Dar uma contribuição Tô vendo o comentário De você falando Que agradece A sua nazoca Depois de xingar ele Por ajudar Os caras nos comentários Falando que você peidou Isso aí é Coisa de viado Esse estoiteiro Todo fodido Todo estourado Eu agradeço É uma coisa Bem complicada Esse país A gente já tem leis Pra punir Tudo que a gente Tá vendo aqui E obviamente Não são Executadas A gente sabe O porquê Mas Regulamentação De rede social É pra ontem Mesmo Pra esse tipo De conteúdo Cair Assim Tá Agradecer A ação Eu agradecer A ação O Alan Zocca Ainda continua Sendo boneca Do governo O Felipe Neto Continua sendo Boneca Do governo Agradecer A ação Entendeu A ação Não a pessoa Para de Distorcer O caralho O caralho Todo Peitou Ah se Foder Tu usa Twitter Teu cabelo É colorido Porra Tomar no Tudo que tu faz É encarar Roto Roto Tu encara Né Ô viado Meu Deus Gente Eu não sabia Que esse tipo De comunidade Era tão esgoto Assim Entendeu Eu Tô tomando Um certo Choque Porque eu Já tinha visto Outras Né Mas eu Não sabia Que era Desse Nível Aqui O esgoto Que já tinham Me falado Entendeu Agradeço A ação Até se For Do Hitler É ação Tem gente Morrendo Né Tua mãe Né Filha Da Eu Não tenho Nenhuma Família No Rio Grande do Sul Porém Estamos aqui Ajudando Nessa Porra Para de Ser Macaco Burro Eu 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 Não tenho Palavra Para 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 Falar o que A gente Está Vendo Aqui Entendeu Se você Curte Jogos Tá Se você Curte Jogo Não é Esse O tipo De Gente Que você Tem que Ver Não Tá Veja A Deia Bis Veja Aponzu Zuju Veja Ushiba Veja A Rô Tá Veja Gente Decente Sabe Gente Que cuida Da sua Comunidade Que não Xinga a sua comunidade. Gente que tem empatia, sabe? Gente que gosta de pessoas. Não esse chorume aqui. Roberta Krutzmann, né? Obrigado, obrigado. Eu nunca lembro o sobrenome da Rô. Nossa, a edição desse vídeo vai ser, né, um uma speedrun disso daqui falando, aqui tem o código penal inteiro, né, sendo roletado, porque é impossível deixar isso na edição, tá? Foi mal. Gente, muito provavelmente eu vou deixar isso daqui no corte pra contextualizar pra vocês. Em todos os momentos que eu cortei, é um festival de preconceito, tá? É um festival de xingamento contra o próprio público ou contra pessoas, é homofobia, é racismo, é tudo que vocês imaginarem, tá? Felipe Neto, o filha da puta mais ardiloso que eu conheço no YouTube, na internet, o filha da puta mais hipócrita possível, o desgraçado mais arrombado que essa internet já viu, meteu o pau no governo em 2014, porque tava todo mundo metendo o pau do governo em 2014, agora é mama a bola de Lula, hipócrita fudido, tudo que ele fez no passado, agora ele tá fazendo a mesma coisa, porque é um hipócrita fudido. O esquerdista, meu Deus, que existe, é esse caralho desse Felipe Neto, mas eu agradeci a ação desse filha da... Ah, sim, eu não sei como que esse cara monetiza o vídeo dele, entendeu? Esse vídeo aqui é simplesmente imonetizável no YouTube. Essa quantidade de palavrão sem censura que ele deixou, esse tipo de coisa, entendeu? Esse vídeo dele, inclusive, era pra cair a monetização. Não, Lucas, não tô falando o Renan, eu tô falando o que a gente tá vendo, entendeu? Tem que jogar o orgulho no cair, mané. Para dessa porra de orgulho, tem gente morrendo. Tu vai deixar a gente morrer por causa de orgulho, filé da... Tem que agradecer a ação nessa... Seu macaco, imbecil, desgraçado. Por isso que argentinos chamam a gente de macaco. Não é pro racismo, não, mané. É pro... Não, não, não é racismo, não. Imagina, imagina. O que você tá fazendo não é racismo, não. Não, imagina. Imagina. O que é bando de macaco, anencefalo, desgraçado, de Twitter. Bando de gorda com braço de telzinho fica com aquela banha, toda fodida, cheia de estriano. 30 DST diferente porque tem parceiro sexual pra caralho de todas as raças e cores e sexos possíveis. Gente, desculpa. Eu não sabia por onde que isso ia enveredar, entendeu? Lembrando que esse é um vídeo editado e que o cara que editou e colocou no canal dele colocou que concorda com esse cara aqui. Entendeu? Tá? Isso não é uma fala que foi feita ao vivo e que depois dá pra ele retratar. Ele deliberadamente deixou isso daqui no vídeo dele, tá? É importante colocar isso. Porra, transa mais do que gato de madrugada no telhado. Verdade. E DST xingou pouco, tá? Galera, é muito importante colocar esses canaizinhos de opinião aqui, tá? Eu entrei nesse rolê por conta de uma discussão que tava tendo no Twitter em que eu peguei a discussão começando e eu falei assim, não, é incrível, né? Essa galera que se coloca de neutra e que fala que nem é de esquerda nem de direita, a gente sabe pra que lado que eles jogam, entendeu? A gente sabe que eles jogam pra direita e eu não sabia que o esgoto era muito pior do que eu previa, entendeu? Os caras politizaram sofrimento, politizaram ajuda, politizaram desastre climático. Pois é. Eles querem que a gente recuse ajuda de lacrador como se fosse menos ajuda. Nossa, e a gente cai pra isso, né? Isso aqui não é política, né? Imagina, imagina se fosse, né? É política burra, obviamente, mas é política. Pois é. Bom, e política com crimes. Adam mandou dois reais. Que isso? Pode me agradecer agora. Meu Deus. Que bolha, hein? YouTube, quando você vê isso, eu editei esse vídeo pra caramba, tá? A gente sofreu pra chegar até o fim. Esse foi um vídeo que foi um... um compilado de racismo, LGBTQIA mais fobia, preconceitos que provavelmente a gente nem sabia que existiam e surgiram e surgiram nesse vídeo, tá? Então, saiba que eu provavelmente entreguei um vídeo enxuto pra que vocês não sofram com isso, tá? Vou deixar um outro ponto no vídeo pra... vocês terem um pouco de contexto, mas a gente, né, removeu. Não, eu também, eu sou ateu e tô falando, meu Deus, o que foi isso, entendeu? Sofremos, sofremos. Gente, desculpa, eu vou provavelmente publicar isso daqui porque acho que é uma coisa importante denunciar esse tipo de bolha e canal de opinião, entendeu? Mas é isso, foi mal, galera, né? Eu não esperava a coisa melhor disso daqui, inclusive, gente, vocês perguntaram no começo, né, o vídeo do... criticando o Load e tal, ó, ele tinha feito um vídeo, ó, olha a capa do vídeo que ele tinha feito, ó, olha o título do vídeo dele, ó, Load Comics fala tanta bosta, né? Então tá aqui, tá? A gente sabia que não... daqui não ia vir grande coisa, mas tá aqui, ó. E aí ele paga de pessoa centrada, de isentão e tudo mais, beleza? YouTube, curta, comenta, compartilha e não caia em rolê de isentão, tá? Todo mundo tem um lado, todo mundo defende alguma coisa, desconfie, né, dessa galerinha aqui, principalmente essa galerinha de canal de opinião que é cheio de falar isso daqui, cheio de falar que eu pondero, eu coloco na balança. Lembrem-se, esse vídeo horroroso, ele que editou e ele quis deixar esse vídeo dessa maneira, beleza? Vem pro nosso lado, vem pra esquerda, vem pra um lado empático e, se você é do rolê dos joguinhos, vá conhecer canais, né, decentes de gente que joga joguinho. Fui! Fui!